Agora é um alerta sobre as queimadas. Focos de incêndio em Três Lagos provocaram mais de 100 interrupções de energia e geraram risco para a rede elétrica. É preciso que os moradores fiquem atentos. O período de seca e o uso do fogo para limpar e preparar terrenos aumentam o risco de queimadas. Além do dano ambiental, os incêndios podem provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica e danificar equipamentos, podendo atingir muitos moradores. Somente no mês de setembro, foram registradas nove ocorrências de queimadas, que provocaram a interrupção da distribuição de energia elétrica na cidade. Os incêndios atingiram principalmente as margens da rodovia BR-158 e os bairros como Parque São Carlos, Jardim Eldorado e o Distrito Industrial da cidade. Quando ocorrem queimadas próximo da rede, o calor danifica as estruturas e cabos condutores, prejudicando o fornecimento de energia para muitas casas. O fogo pode atingir vários postes e muitos metros de rede. Além dos prejuízos causados, dependendo da situação, a prática de queimada pode ser configurada a crime. Além do rompimento da fiação elétrica, que pode causar choque elétrico, os resíduos liberados pelas queimadas podem provocar ou agravar crises respiratórias das pessoas durante a pandemia da Covid-19. O Bruno é Supervisor de Distribuição de Energia da concessionária responsável pelo fornecimento na cidade. Ele orienta os moradores sobre os cuidados com a rede elétrica, principalmente os riscos com acidentes envolvendo queimadas. E por vezes esses incêndios estão onde passa a nossa rede de distribuição elétrica. Então para esse caso é muito importante tomarmos algumas providências e alguns cuidados. O primeiro deles, óbvio, é o risco do fogo, o risco do incêndio. Então não se aproximar e acionar as atividades competentes, no caso o bombeiro. Outro risco também, tendo a rede de distribuição elétrica nossa, é que pode haver uma queda de poste, um cabo que cai ao solo energizado. Então também é muito importante que não se aproxime, porque ainda existe o risco do choque elétrico. Se identificado, alguma varia na nossa rede elétrica, aí é importante que entre em contato conosco, via 0800, via os canais de comunicação, para que a gente envie uma equipe o mais rápido possível para fazer a manutenção. Entre os meses de janeiro e setembro, Três Lagoas registrou 342 queimadas em terrenos e áreas de pastagens. Segundo o Corpo de Bombeiros, 60% dessas ocorrências foram no mês de setembro, com o inverno quente e seco. E o número já supera o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 239 focos de incêndio em Três Lagoas. E o número já supera o mesmo período do ano passado, com o inverno quente e seco.